Você que já dançou, que se apaixonou, no tempo vai voltar Faremos um pedido ao locutor amigo, para recordar Oi turma, chegando mais um vídeo aqui no canal Portal da Música E no vídeo de hoje vamos estrear um novo quadro, a série Origens Onde nós vamos resgatar um pouquinho da história Lá do primeiro ano de criação da banda até os dias atuais E a primeira banda que vamos trazer nesse quadro é o Grupo Momento Não seria Grupo Momentos? O senhor não está equivocado? Calma, já vamos explicar essa história, vamos lá? O Grupo Momento foi fundado a partir de integrantes do Grupo Apolos, na cidade de São Martinho E o primeiro ensaio da banda foi dia 17 de janeiro de 1991 Na cidade de Boa Vista do Buricá E o primeiro baile foi no mesmo mês, dia 29 de janeiro, no Castel Clube, na cidade de Ijuí Essa primeira formação contava com Irani Pires nos vocais da banda Chico Martins, Norberto Pentes, famoso Bombril, André Pentes, Clés Mar, Jair Tormes e Negrinho na bateria No próximo ano, no aniversário da banda, o pessoal convidou os Garotos de Ouro para fazer parte da festa, animar o evento Nesse evento, Ayrton Machado, que era dono dos Garotos de Ouro, gostou muito do grupo e fez uma proposta para gurizar Entrou de sócio, acabou investindo e comprando um novo ônibus para a banda Ayrton Machado ficou na sociedade por apenas um ano Depois de gravar dois LPs, Negrinho, o baterista, saiu da banda e foi assumir a batera do San Marino Entrou no seu lugar o Sikmar na bateria O ano de 1995 mudou a história do grupo Momentos Naquele ano, estourou a música Mercosul Baila Baila Tchau, tchau, bambina, tchau Tchau, tchau, minha vida Santa Lucia Amiga minha Essa música deu um baita âmbito na banda Nessa época também, Rock Jill entrou de sócio na banda Na sequência, a banda também investiu um famoso ônibus, o Trucadão Na época não tinha os quatro eixos, então a onda do momento eram os Trucadões Os três primeiros LPs da banda foram gravados pela gravadora Manos, da cidade de 3 de maio O quarto LP e também o primeiro CD da banda foi gravado na famosa gravadora A City Nesse CD, a música Mercosul Baila Baila foi o grande destaque E também teve outros sucessos como Lua do Amor, Domingo do Sol, A Procura do Amor Depois desse CD, a banda veio numa enorme crescente No quinto CD veio o Baila Baila 2 e a música Baile do Amor No sexto CD, mais um grande sucesso, o hit A Culpa No sétimo CD, no ano de 1998, uma novidade no grupo Momentos Neco Martins assume os vocais juntamente com Iraí Pires E o sucesso da vez é o hit Jéssica Vem dançar, eu adoro ver você requebrar Só você, Jéssica Só você, Jéssica Eu só quero hoje me divertir Neco Martins gravou três CDs nos vocais do grupo Momentos Juntamente com Iraí Pires e Chico Martins No final do ano de 2001, Irani Pires e Neco Martins Resolvem deixar o grupo Momentos e comprar a banda Hawaii Beach E quem que vai assumir os vocais do grupo Momentos agora? Valdecir Marques Aquele que fala Alô galera bacana! O grupo Momentos passou a se chamar Grupo Momentos Rock Jill, que na época é diretor, sócio da banda Acreditava muito na numerologia E decidiu acrescentar mais uma letra no nome da banda Por isso que começamos esse vídeo falando do grupo Momentos E agora a gente vai seguir o vídeo falando do grupo Momentos No primeiro CD com o Valdecir Marques dos vocais O décimo gravado na história do grupo Momentos Grupo Momentos agora, agora é Grupo Momentos De cara a banda emplacou novos sucessos como Langerie e Judia de Vim Sua Langerie, sua Langerie Apareceu sem querer Desse jeito provocando No Lume 11, seguiu a saga de sucessos do grupo Momentos Mais sucessos! Almas Gêmeas, Ela Não Gosta De Mim Corírio, Ima e Metal Você é a letra da canção que eu tanto procuro Somos almas gêmeas Em busca de um corpo seguro O volume 12, CD e DVD com videoclipes O grande sucesso foi Me Leva Pra Casa O 13º Trabalho, CD e DVD ao vivo Coletânea com grandes sucessos da história do grupo Momentos Foi gravado ao vivo dia 11 de outubro de 2006 Na cidade de São João do Oeste E lançado no ano de 2007 Então judia de mim Judia, judia Que eu gosto Quando a saudade doer Vai me chamar pra me ver Tu vai voltar Aposto Nesse ano também O ano de 2007 O grupo Momentos comprou o famoso Quatro Eixos Sendo a terceira banda a ter um ônibus Quatro Eixos Aqui do sul do Brasil O 14º CD Mais sucessos! Entre eles Sonhar Com Você! A noite vou sonhar com você Toda a lua passando bronzeador Nas suas curvas quero me perder Ao te acariciar fazendo amor No 15º CD O destaque foi a música Jogo do Amor Em março do ano de 2009 Cinco integrantes do grupo Momentos Decidiram sair da banda E criar a banda Movimentos Incluindo o vocalista Valdecir Marques Ficando apenas Bombril Que foi da primeira formação E o baterista Diego Isso na época gerou muita confusão Pois inclusive as logomarcas das duas bandas Eram muito parecidas Na nova formação do grupo Momentos Cauã Pereira assumiu os vocais da banda E o grupo Momentos continuou emplacando sucessos Como Paredão, Motel Disfarçado E o hit Diversão Eu não devo nada pra ninguém Vamos dar um tempo pra nós dois Que a saudade vem melhor depois Em maio de 2014, Jair Tormes Resolveu comprar o grupo Momentos Do proprietário Rock Deal E assumiu a banda formando um novo time Que tinha nos vocais o cantor Léo Bandeira E naquela época emplacou o sucesso Sete Vidas O ano de 2014 até o ano de 2018 Também tiveram passagem pelos vocais da banda Paulinho Hernandes Ex-grupo Safira E também o cantor Joel Antes No retorno de Jair Tormes ao grupo Momentos Inicialmente a banda ficou com um paradiso Vindo adquirir um quatro eixos Apenas no ano de 2019 Em 2018 Pablo Luan assumiu os vocais da banda E gravou o vigésimo primeiro CD Gravando o hit Audio Vazado Que está muito próximo da marca De dois milhões de visualizações no YouTube Mais recentemente a banda também Quem gravou os hits Olha quem voltou E daqui não saio Daqui ninguém me tira Gente chegamos ao final de mais um vídeo Aqui do canal Portal da Música Espero que tenham gostado do nosso novo quadro Origens Não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho Para você ser notificado pelo YouTube Tá bom? E comente esse vídeo Fale algo relacionado a sua vida E a história do Grupo Momentos Obrigado a todos Até o próximo vídeo E um abraço Ei, até raiar o dia Daqui não saio Daqui ninguém me tira Enche meu copo E me faça companhia